Adeus, morena ingrata, venho dar a despedida Eu agora estou disposto a te esquecer pra toda vida Nem que você se arrependa, eu não quero Mulher vigita segue seu caminho errando E na longa estrada da vida Nem que eu morra de saudade, eu não caminho pra te ver Saibas que meu coração não pertence a você Seu coração é pequeno para tanto amor Querer você amar como um e outro se defama ao meu viver Pode seguir seu destino, peço não Olhar pra trás, você sabe Fique a culpada de me ter os tristes mais Acabou minha ilusão, ai meu amor Por sempre nos traz, você vai Pra me morrer, nem saudade, venho mais Apenas 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 Obrigado.